Quinquagésimo terceiro dia desse desafio dos 100 dias. O que eu quero falar pra você hoje é o seguinte, não celebre somente o dia em que você estiver muito bem no inglês. Aproveite o processo, curta o processo, seja feliz no processo. Se você não desfrutar, não curtir, não se alegar com o processo, posso dizer o negócio, no dia em que seu inglês for muito bom, você também não vai ser feliz. Tem um camarada que eu sigo que o sonho dele é comprar um time de beisebol americano. E ele diz, no dia em que eu comprar o time de beisebol, vai ser o dia mais triste da minha vida. Por quê? Porque eu estou curtindo o processo da construção da compra do time. É exatamente isso que você tem que ter. Curta o processo dia a dia do aprendizado. E aí sim, você vai ter uma vida feliz. Então, pra que você não desista, curta o processo. Pra que você saiba bem inglês, curta o processo. Até amanhã. Tchau.